Fala, my friends! Tudo bem, rapaziada? Marshall de volta e desta vez, Renovado. Renovado, muito obrigado a você que soube aguardar, você que apoiou a minha decisão aí de dar uma segurada uns dias aí pra mim esfriar a cabeça, retomar o fôlego. Isso é muito importante, cara. A gente que trabalha aqui, trabalha fora e trabalha aqui no YouTube, mano, é uma loucura, cara. É uma loucura porque é sempre gravação, chega do trampo, já tem que gravar, depois editar, fazer thumb, upar... Mano, é muita coisa, de verdade, muita coisa mesmo. Eu mesmo pensava antigamente que era mais a parte de sentar e jogar e tal, mas eu sei que é muito mais do que isso. Então pra você que me apoiou aí, que mandou as mensagens positivas, fica aqui o meu grande obrigado e um forte abraço, beleza? Então vamos parar de enrolação, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal se estiver chegando agora, deixa o like no vídeo e claro, e claro, taca aquela intro monstruosa e vamos lá pro nosso modo carreira aqui com o Weston. Então tá aí, molecada. Gol crucial de Lerma confirma a derrota do Weston. Foi assim que terminamos o último vídeo comigo bem chateado e tomando 3x0 do Bornesmoth. Caraca, que ensacada, mano. Agora vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui no nosso modo carreira. Continuidade a qual que a gente vai dar já trocando ideia aqui com a gente. Ele disse, eu achei que ia ser dispensado, você me deu uma chance, professor. Estou feliz que tive a chance de impressionar você. E ele jogou bem, cara. E ele jogou bem. Então eu vou falar aqui que acredito nele e vamos deixar a moral do cara lá em cima. Como eu tomei cartão vermelho, vocês sabem também que o Lanzini vai cumprir suspensão de um jogo. Então o Lanzini não joga no próximo jogo, tá bom? Hoje eu vou fazer o treininho aqui, focado aqui no Almada, mano. Vamos lá e vamos ver como é que ele vai se sair. C, D, C, B, C. Não foi ruim, mas também não foi bom pra caramba. Mas ele já tá quase subindo pro 74 e a gente sabe que esse moleque é mito. Com a derrota pro Borne Smough que assumiu a quarta colocação, o West Ham caiu lá pra nona colocação com 11 pontos. Primeiro colocado é o Everton com 17. Segundo o Tottenham com 15. Liverpool ali com 12. Empatado com o Borne Smough. Então a gente tá perto, rapaziada. A gente tá perto aqui. 12 pontos pra gente voltar. Dois pontos, na verdade, um ponto. Pra gente voltar aí pro G4 é pouco. É pouco. E a gente vai ter um jogo agora contra o Crystal Palace que vai ser muito, muito importante. O Crystal Palace, lembrando aqui, ó, que ele está na 12ª colocação. Ou seja, a gente tem que vencer pra voltar. Tudo der certo pra voltar ali pro G4. Estão preparados aí pra próxima partida? Estamos prontos, cara. Prontos aí pra tentar uma vitória em cima do Crystal Palace. Vocês estão passando por uma grande fase. Vão conseguir manter esse nível? Dá pra render ainda mais. Precisamos evitar distrações e tenho certeza. Dá pra render ainda mais. Eu ainda tô me habituando aqui aos controles novos do FIFA 20, mano. E a defesa manual. Tá tudo manual, cara. Tá bem difícil de marcar, mas também tá muito mais gostoso de controlar. Então, vamos se adaptar melhor aí pra ver se a gente consegue encaixar legal o nosso estilo de jogo. Então vamos lá, rapaziada, pro jogo aqui contra o Crystal Palace. Eu vou de número 1 e eles vão de uniforme alternativo. O Fornaus vai jogar um pouquinho mais atrás ali. O Almada vai jogar centralizado ali no nosso meio campo. E vamos ver como é que vai dar. Assim o time fica um pouquinho... Vocês estão ligados que o Fornaus ele volta menos. Eu ajeitei aqui pro time ficar um pouco mais ofensivo, tá? Então, lendário, 5 minutos. Tá chovendo. Eu preciso muito dos 3 pontos. Quero voltar pro G4. Você tá gostando? Deixa o like e vamos lá, West Ham. É isso aí, rapaziada. Vamos fazer a bola rolar. A gente vai jogar em casa. Vamos lá, West Ham. Olha o West Ham chegando já no comecinho, molecada. Olha aí. Olha, olha, olha. Vamos, vamos, vamos. Opa, por baixo, Felipe Anderson. Anderson, era pra dar um cruzamento ali. Ele deu um carrinho. Que bizarro. Uia, velho. Quase que eu já começo tomando gol aqui, hein, mano. Quase que eu já começo tomando gol do Crystal Palace aqui. Ainda bem que essa bola não entrou. Vamos ficar muito atento. Vou deixar aqui. Vai, 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 vai. Primeiro pau é nosso. Primeiro pau é nosso. Boa. Felipe Anderson afastou. Vai vir novo o cruzamento. Tira daí essa bola, pelo amor. Tira. Isso, mano. Isso. Vamos sair rápido. É agora. É agora. Vamos, Fornaus. Vamos, Fornaus. Vai, meu irmão. Isso. Boa bola. Vamos, Haller. Vamos, Haller. Vamos, Haller. Invadiu. Olha o Haller. Tentou. Fez o corte. Se liga agora. Vai, 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 vai. Meu Deus. Não acredito, mano. Não acredito que não entrou essa bola. Tava impedido também ali. Caramba. Que jogo. Olha o Crystal Palace chegando. Rapaziada, pega essa bola. Isso. Diopi pegou. Puts, eu peguei e perdi. Eu peguei e perdi, mano. Isso é uma coisa que já desde o FIFA 19, cara. Não adianta você dar o Treco aqui. O bote. Que muitas vezes você dá o bote e o jogador adversário permanece com a bola, cara. É muito chato isso. Meu Deus, Fabianski. Olha o Felipe Anderson. Olha o Felipe Anderson. A situação dele é boa. Atrasou. Almada dominou. Enchiu o pé. Em cima do goleiro. O gol do West Ham não sai, rapaziada. Não sai. Felipe Anderson de coxa. Ajeitou bem a bola. Olha aí o Felipe Anderson chegando. Está atrás de jogo. Droga, perdi a bola aqui. Não poderia ter perdido, mas a bola ainda é minha. Vamos. Rice. Boa bola com a Almada. Olha a bola no Haller. Tentou. Fez o giro. Boa bola. Tem que girar e bater mesmo, mano. Boa bola. Mukele viu bem o Kiesa. Olha o Kiesa. Vamos, Kiesa. Vamos, Kiesa. Isso. Vai. Vai, a gente. Vai, vai, vai. Ah, não acredito. Não acredito. Não é possível, rapaz. Não é possível. Olha aí, rapaziada. Finalzinho do jogo. O escanteio aqui para o Crystal Palace. Boa, mano. Boa. Vamos fechar. Vamos fechar. Vamos tomar cuidado. Não vamos deixar bater. Tira. Tira. Isso. Vamos tentar sair rápido. Vamos. Olha lá em cima, Armolenco. Boa bola. Boa bola. Vamos. Vamos. Isso. Vamos, Kiesa. Na velocidade, Kiesa. É agora. Vamos, Kiesa. Vamos, Kiesa. É agora, mano. É agora. Aí. É agora. Aê, rapaz. Jack Wilshere. Goal West. Já no finalzinho. Cara, que contra-ataque maravilhoso. Consegui me encaixar. Uma belíssima jogada com o Kiesa. Kiesa que ficou sumido o jogo todo, cara. No finalzinho apareceu aqui da forma mais importante possível. Itaí. 1x0 West Ham. Final de jogo, rapaziada. Uma vitória sensacional. A vitória que precisávamos em casa saiu no finalzinho. 1x0 em cima do Crystal Palace. Vamos, West Ham. Felipe Anderson continua arrebentando em campo. Quão contente você fica com a atuação dele. Ele merece todos os elogios, né, mano? O cara joga muito, muito mesmo. Não é porque é brasileiro não, mas ele é monstro. Foi um jogo igual até o fim. Você conseguiu a vitória no finalzinho. O que você acha? Tiveram muita sorte? Eu espero que não precisamos de sorte para a próxima partida. Às vezes é preciso um pouco de sorte. Não teve nada de sorte. E realmente não teve sorte. Não teve sorte. O West Ham apertou o máximo que deve. Deu sangue em campo e conseguiu sair daqui com os 3 pontos. O desfecho da partida te preocupou. Cara, tudo poderia ter acontecido. Por um breve momento sim. E nem por um segundo. É, tudo poderia ter acontecido, né, mano? Tudo poderia ter acontecido. O Crystal Palace também teve lá suas chances. Poderia ter marcado. Mas fomos abençoados. Eles não marcaram e nós marcamos. Olha só que legal. Diretoria agradecemos por ajudar o clube a atingir os objetivos de exposição da marca que definimos para esta temporada. Queríamos ganhar pelo menos 60 milhões de vendas de camisa nessa temporada. E não teríamos conseguido sem você. Continue com um bom trabalho. Diretoria, muito obrigado. E vamos lá. Quero vitórias. Eu quero é vitórias. Vamos lá para o treininho da semana, então. B, A, B, B, C. Pô, esse treino aqui foi legal, cara. É assim que eu gosto. Vamos fazer um treininho localizado para a nossa defesa aqui, rapaziada. A, B, D, A, B. Boa. É, o Fry mandou muito bem. Subiu para 73 e mais quase meia barra. Maravilha. Caras, eu só não entendi uma coisa. Lá na entrevista dizia que a moral do elenco estava verde. Aqui a moral do elenco está amarela. Mas os jogadores estão com a moral verde. É, hein? Rapaziada, jogo mais do que importante. Mais do que importante. Estamos aqui, ó. Na quinta colocação com 14 pontos e vamos pegar o líder. Vamos jogar contra o Everton que está ali com 18 pontos. E a gente pode, sim, complicar a vida do Everton. Será que vamos conseguir? Fica aqui comigo. Deixa o like e compartilha. E vamos lá para o jogo contra o Everton para saber. É contra o líder. Vamos lá. Para esse jogo, eles vão de número 1. Eu vou com o uniforme secundário. Número 2 para a minha ali. E vou fazer a alteração aqui agora. Que o nosso queridíssimo Lanzini já cumpriu a suspensão. Vou tirar o Almada. Vou subir o Fornaus e vou deixar o Lanzini ali no meio. O Almada vai junto com o elenco para o banco no lugar do Nubble aqui, beleza? O restante permanece tudo igual, rapaziada. Lendário. 5 minutos. O tempo está chuvoso. É fora de casa. É contra o líder. Mano, que jogo importante. Vamos lá, West Ham. Vamos lá, então, rapaziada. Vai começar o primeiro tempo. 0x0. A bola é do Everton. Rapaziada, a falta perigosa para o Everton aqui, mano. Professor, deu a vantagem. Aí eles cruzaram. Não saiu nada. O professor voltou atrás. Pô, aí é mancada, né? Aí é mancada, hein, professor? Aí é mancada. Vamos, West Ham. Vamos sair na velocidade. Vamos tentar sair no contra-ataque. Olha o Kiesa corre muito. O garoto é veloz. Deixou para trás ali a marcação do Everton. Vamos, Kiesa. Caprichou no cruzamento. A cabeçada. Ai, Felipe Anderson, se você chega nessa bola, cara. Olha a bola enfiada. Rice está ali. Ai, mano. Lá no Richardson. Olha o pombo. Olha o pombo. Vamos ficar com... Ai, meu Deus. Vamos ficar esperto, mano. Vamos tomar cuidado. A bola voltou aqui. Caiu aqui nos pés do Haller. Vamos. 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 Olha o Felipe Anderson passando o Haller. Isso, mano. Isso, mano. Volta nele. Volta nele. Volta. 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 Isso. Vamos. Vai. Haller. Vamos. Isso. Vai, vai. Bate para o gol, mano. Bate para o gol que está aberto. Ah, rapaz. Que perigo de bola. Olha o Lanzini. Boa bola. Isso, mano. Que bolão para o Felipe Anderson. A posição é legal. Vamos, Felipe Anderson. Vamos, irmão. Opa, é pênalti. É pênalti. Penalidade máxima marcada em cima do Felipe Anderson. E é cartão vermelho, hein, juiz. É cartão vermelho, professor. Boa, mano. Será que esse cartão vai ajudar? Será que esse cartão vai ajudar? É, rapaz. Foi falta para cartão. Foi carrinho por trás. Criminoso. A chance era, sim, de gol. E agora complicou aqui para o Everton, mano. Para o Everton. Apesar que para bater pênalti aqui nesse FIFA, a cabeça do jogador ali entrega, mano. E é difícil, velho. É difícil. A tensão é muita. Vamos. Vamos, Haller. Sebastian Haller partiu. Bateu. Nossa, mano. Pegou. Eu falo, é muito difícil, cara. Porque se você coloca, vai muito rápido o negócio ali. E ele fica olhando para onde vai bater. Para você mudar para o outro lado, você chuta para fora. Foi difícil. Caramba, mano. Perdi um pênalti num jogo que eu não poderia ter perdido, mano. Vamos lá. Vamos. Vamos, West Ham. Olha aí. A bola. Zine. Nossa, eu bati mal demais. Olha o Everton chegando. Um bolão por trás. Ah, mano. Do céu. Os caras com um a menos crescem, mano. É incrível. É o segundo jogo que eu jogo onde os caras... O time adversário tem o jogador expulso e o time cresce, mano. E o time cresce. Olha esse passe. Me quebrou no meio, cara. Me quebrou no meio. E o Fabianski também. Saiu mal para caramba ali, mano. Boa zero para o Everton, rapaziada. Os caras com um a menos e eu estou perdendo, hein. Olha a bola no Chiesa. Vamos, Chiesa. Tentou. Fez o corte. Vem trazendo. Achou mais atrás o Rice. Se liga. A bola do Haller. Do Rice. Mano, por que ele parou, Jesus? Que isso, cara? Que bizarro, mano. Pô, velho. A chance que eu tive, o bagulho parou sozinho, mano. Ele com a bola no pé e não continuou o lance. Vem Felipe Anderson. Vamos, West Ham. Boa bola. Vamos, Sebastian Heller. Vamos, Heller. Vamos, Heller. Ah, é pênalti de novo, hein. Caramba, velho. E agora? E agora? O que vai acontecer? Mais um expulso para o Everton. Mais um expulso para o Everton. Será que complicou de vez a situação do Everton? Será que eles vão se fechar completamente lá atrás? Agora a gente precisa ver isso daí. Será que eles vão se fechar todos? Vamos lá. Sebastian Heller partiu, bateu. Aí, mano. Agora sim. Agora sim, mano. Agora sim, Sebastian Heller faz o gol do empate. Dois expulsos para o Everton, mano. Olha aí. Olhou o canto e bateu bonito. Estufou a bochecha da bola. É difícil para o goleiro pegar. Mesmo ele vendo onde eu ia bater. Olha o Everton chegando. O cruzamento. Boa, 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 boa. Vamos tentar. Vamos tentar sair rápido. Vamos. Olha o Rice. Vamos. Lanzini. Vamos, mermão. Vamos, mermão. Sebastian Heller. Está aberto. Isso. Vamos. Olha o Felipe Anderson lá em cima. A bola para ele. Foi muito forte. Pega. Não vai chegar. Que droga, mano. Que foi muito forte. A jogada era tão boa. Vamos aproveitar aqui, rapaziada. Vamos colocar gás novo aqui no time. Eu vou colocar aqui o Ajeti. Vou colocar também o Thiago Almada no lugar do Lanzini aqui. Vou subir ele. Fornaus joga mais atrás. Beleza? Do restante... Puta, não sei se eu coloco. Vou colocar, ó. Não. O Jermão Lenker não tem defesa nenhuma. Não vou fazer isso não. O quê? Se não, estou enrolado. Preciso pelo menos um para defender ele. Olha o Felipe Anderson. Saiu bem na jogada com o Thiago Almada. Vamos, Almada. Vamos, Almada. Se liga. Thiago Almada. Fez o corte. Trouxe para o meio. Meu Deus. Meu Deus. Foi por pouco, rapaziada. Por pouco. Por pouco. 84 minutos. O West Ham é todo pressão. Na casa do Everton. O Everton está com dois a menos. Vem. Felipe Anderson. Boa bola. Era para o Thiago Almada. A zaga chegou primeiro. Vamos. Vamos. Isso. Almada. Tocou. Olha aí. Boa bola. Boa bola. Vamos, Almada. Vamos, Almada. Está lá. Moleque. Thiago Almada. Vira o jogo. Que jogo. Que jogo, mano. Que isso, rapaz. Que isso. Se liga aí. Olha aí a jogada do agente, cara. Deixou Almada numa posição maravilhosa, rapaz. Que virada, mano. Bateu na saída do goleiro. Consciente no cantinho. E virou o jogo contra o líder do campeonato. Muito importante essa vitória parcial aqui até o momento. Olha o Everton chegando. Tentando descontar no finalzinho. Meu Deus, Fabianz. Que não faz isso. Não faz isso, Fabianz, que pelo amor de Deus. Nossa, mano. Mano, não, não, não. Olha o Handicap. Olha o Handicap querendo me enrolar. Olha o Handicap querendo me ferrar. Escanteio para o Everton. Nossa, boa, mano. Boa, mano. Tira, 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 tira. Almada não conseguiu tirar. Termina. Termina. Termina o jogo. O West Ham consegue uma vitória sensacional na casa do Everton. Sensacional. Uma vitória milagrosa. O Everton com 2 a menos. Com 1 a menos o time cresceu, veio para cima e marcou 1 a 0. 2 a menos. Marquei o de pênalti e consegui a virada com o Thiago Almada. Que jogo, meus amigos. Que jogo. 2 a 1 para o West Ham. Fora isso, está aí as estatísticas para vocês verem. O Everton ficou com mais pós de bola, mas chegou apenas 3 vezes. Acertou 1. Eu cheguei 7 e acertei 5. 2 a 1 para o West Ham. Vamos lá para a entrevista. Ah, aí já começou a repetir muito, né? Falou da sorte e tal. Espero que não precisamos. Às vezes é um pouco de sorte. Realmente não teve nada de sorte. Aquela coisa que eu já respondi no anterior. Vamos lá. Chegou o duvidar da vitória? Cara, eu não vou nem ficar mostrando mais essas coletivas quando for assim seguida a mesma coisa, tá, rapaziada? Aí eu vou cortar e nem vou colocar. Porque daí ficar fazendo as mesmas perguntas repetidas. Aí falou do Sigurdsson, o quão difícil foi impedir que o Everton criasse. Realmente não foi fácil. E aquela coisa. Quando ficar repetida assim, eu não vou mostrar, tá bom? Só vou mostrar agora porque eu estou falando para vocês aí, para vocês terem a ciência que não mostrarei mais. Tá bom? Parei. Bora para mais um e último treino do vídeo de hoje. F.A. Olha o que é, o que é. Nossa, o que é quase foi para 80. O Almada mandou mal, o Rice mandou bem, o Renan Lodi e o Ajete, cê é louco. Acho que nem vieram para o treino. Vamos lá para o último jogo do vídeo de hoje contra o Sheffield, rapaziada. Jogo de Premier League. Eu vou de número 1 e eles vão de uniforme alternativo. A partida é em casa. E hoje eu vou colocar o time reserva para jogar, beleza? Vou colocar o reserva. Lendário, 5 minutos, o tempo está bom. Vamos lá, West Ham. Vamos lá cortar tudo então, mano. Vamos, jogo. Já direto para o jogo, 0x0. A bola é do West Ham. Fredericks subiu aqui para ajudar. Vamos, vamos. Vamos, ninguém passou. Olha aí a jogada do West Ham. Vem saindo, rapaziada. Boa bola do Rahm. Está lá, moleque. Está lá. Dante Silva faz o dele. 1x0 para o West Ham, molecada. Aí eu cortei o replay sem querer, mas não tem problema. Não tem problema, porque está 1x0. Olha aí, rapaziada. O Sheffield vem chegando. Ele acabou desviando a bola. Escanteio para os caras, hein? Escanteio para os caras. Vai vir bola na área, bola parada. É sempre perigoso aqui no FIFA. Vamos tirar. Boa. Tirou bem. Tirou bem. Será que a sobra é nossa? Não. A sobra não vai ser do West Ham. Vai ser ainda do Sheffield. Tenta vir para cima. Eles vêm tentando. Olha a jogada de linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Eu fechei. É nossa, né, Fabianski? Essa é nossa. Final do primeiro tempo, rapaziada. Vou vencendo aqui para o 1x0. Um joguinho difícil. Difícil mesmo, cara. O Sheffield, depois que levou o gol, começou a crescer na partida. Ele não consegue finalizar, mas está ficando muito mais com a pós de bola. Eu vou voltar do mesmo jeito, mano. Deixa eu dar uma olhada rapidinha no elenco aqui. Mas eu vou voltar do mesmo jeito. É isso mesmo. Eu vou voltar do mesmo jeito. Não vou mudar ninguém. Bora lá, então. 1x0 West Ham. Vamos para o segundo tempo. Ah, não acredito no comecinho do segundo tempo tomar esse gol. Que porcaria, mano. Olha o cruzamento, mano. Fechei. Cruzou. Olha aí, no meio dos dois. Caramba, cheguei atrasado no meio dos dois, cara. 1x1. Tá com 1x1. Olha o Sheffield chegando. Ai, ai, ai. Onde sobrou? Olha onde sobrou. Tem que sobrar para o Sheffield. Boa, boa. Boa, boa, boa. Ô, Boinha. Ô, Boinha. Sei lá como é o nome do cara. Vamos, gente. Vamos, gente. Olha o Haller passando, gente. Nossa, essa foi mal. Ele não vai chegar, vai? Não vai chegar, vai? Vai. Chegou. Boa bola. Boa bola. Boa. Vamos, West Ham. Cortou para o meio. Ai, vai, vai, vai. Embaixo. Isso. Nossa, cara. Agora fechou a zaga. Isso. Vamos, gente. Vamos, gente. Tá lá. Oh, Bruce Lee Mando do céu Tá aí a virada Virada não, né? Voltamos à liderança Assumimos a frente No placar novamente Chefe do empatou e agora eu consigo fazer 2x1, que passe pro Ajeti Ajeti não perdoou Fuzilou, 2x1 Olha o Cresswell Achou um bom espaço Um bom espaço, Nubble Isso, boa bola no meio E Armolenco, você tem espaço, Armolenco? Você tem espaço, você tem espaço É só matar, é só matar Boa, mano Isso que é a volta do canal Que volta maravilhosa Vencemos o líder, time reserva vencendo Mano, 3 jogos 3 vitórias, pra você que tava sentindo falta da vitória Aqui no nosso modo carreira Nos reencontramos bem Nos reencontramos bem Olha aí, e Armolenco pensou O goleiro saiu, ele bateu bonito no canto oposto E fez, e batou o jogo 3x1 Final de partida, rapaziada 3x1 pro West Ham Em cima do Sheffield Eles chegaram 3 vezes Eu cheguei 6 Mandei 4 pro gol E acertei 3 Belíssimo aproveitamento O Haller foi aí novamente O jogador da partida É uma entrevista, tá tudo meio igual Eu vou avançar sem ir pra entrevista E olha aí, molecada Olha aí O Tottenham assumindo a liderança O Brighton E o West Ham Com 20 pontos Na segunda colocação Aqui da Premier League Estamos No G4 novamente Empatados Em pontos Com o segundo colocado Precisamos Continuar jogando Desse bom futebol Pra ver até onde Este West Ham Do Marshall vai Você tem uma aposta pra fazer? Já faz aí nos comentários Me diga Onde que você acha Que este West Ham Vai chegar Vai cair lá pra baixo? Vai se classificar Pra Europa League? Ou vai se classificar Pra Champions League? Eu quero saber Será que a gente leva A Premier League também? Eu quero saber a sua opinião Deixa o like Compartilha Se inscreva no canal Se você está chegando agora Espero que você tenha gostado Do episódio de hoje Eu vou ficando por aqui Espero também Ver você no próximo Beleza? Grande abraço Do Marshall E fui!